Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda E no vídeo de hoje eu estou aqui com as LOLs OM de Série 2 Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like Vem pra cá Candilixos E aqui está a nossa Candilixos Ela vem com 20 surpresinhas, é da Série 2 e ela é muito fashion E aqui do lado da caixa a gente pode ver que tem a Bombom Olha que linda a Bombom E aqui atrás estão as 4 da coleção Série 2 É a Out Girl, Candilixos, Miss Independente e Buzi Bibi E aqui atrás está escrito uma mensagem em várias línguas e aqui em português Oh my God! Nós estamos cheios de estilo E destacamos-nos do público pois estamos aqui para surpreender o mundo E vamos abrir Oh my God! E aqui está a sua revista de signos Ela é de peixes O que será que tem aqui dentro? Uau! É uma saia Olha que estilo essa saia Tem um cadarço aqui do lado brilhante Zíper Detalhe de zíper em toda a saia Aqui tem um tecido por baixo Olha que chique Esse tecido azul vem por cima desse outro tecido Tem bolsinho Um cintinho com fivela Olha que graça Aqui tem os passantes Também tem um velcro aqui atrás Cabide lilás Que chique Nessa embalagem o que temos? Vamos ver É uma blusinha Tem velcro aqui atrás também Cabide amarelo Aqui está a sua bota Caixa bem estilosa Que bota chique, hein? Ó Aqui tem um detalhe em cima Cheio de voltinhas Tem também um detalhe prata Aqui um lacinho rosa bem na frente Toda colorida Esse salto parece uma casquinha de sorvete Olha só, amiguinhos Aqui o bico cheio de detalhes Costura em alto relevo Aqui também, aqui em cima E essa bota é amarela Azul e branca Essa outra bota O que destaca é o azul Linda, né? E vamos ver os acessórios Linda essa embalagem verde água Papel de seda maravilhoso Uau Quanta coisa legal E aqui está o colar Lindo esse colar Bem diferente O par de brincos, amiguinhos Olha que chique Uau É uma menininha em formato de bolinho de cupcake Aqui nós temos várias argolinhas Eu acho que deve ser para colocar no cabelo dela Muito estilosa a nossa Candelícius, não é mesmo? Candelícius, pode sair E aqui está a Candelícius Linda Com esse cabelo loiro Olha que legal Desse lado todo loiro Desse outro lado rosa Olha essas trancinhas Bem feitinhas, né? Aqui tem um detalhe em rosa na maquiagem Em cima também Olho de gatinho Sobrancelha rosa Olha que linda A sua boquinha também é um doce Essa franjinha é bem linda Aqui atrás do cabelo tem uma divisória certinha Muito lindo esse cabelo, não é mesmo? E aqui atrás não tem trancinhas Mas é enorme Bate no pé Uau Ela vem com esse topinho em corino Na cor rosa bebê Todo cheio de costura Olha os detalhes Que chique A sua calça é toda de zigue-zague Brilho Lilás com prata Brilha bastante Aqui atrás tem velcro no topzinho E na calça também E o seu pezinho sempre elegante E aqui está a sua escovinha Uh Penteando os seus cabelos, hein? Uau Vamos libertar a sua bolsinha Que linda! Ela é metade urso Metade coelha Está sentada E tem um pompomzinho aqui atrás Olha que linda E é uma mochilinha Aqui em cima tem um detalhe Do zíper Olha só que legal E vamos colocar a roupa na Candelicious E aqui está a Candelicious Já com a sua roupa toda estilosa Sua bota maravilhosa Olha o pezinho cruzado Que linda! Essa sainha ficou linda pra ela, não é mesmo? Olha a golinha Maravilhosa essa golinha E essa blusinha também tem estilo, hein? O topzinho ficou por cima da blusinha É o modelinho dela Vamos dar uma voltinha Olha essa botinha Que chique Uau! E esse cabelo Arrasa! Está faltando mais alguma coisa Ah! Os seus brincos Vamos colocar os seus brincos Candelicious Vem até aqui Pronto Colocamos um Ai que legal E esse bolinho Ele vira E aqui do outro lado Prontinho Olha como ficaram lindos Uau! Agora vamos colocar Essa chuchinha de cabelo Desse lado É o rosa E desse outro lado O amarelo Prontinho E ela ficou linda Com esses prendedores de cabelo Olha só E aqui atrás também Olha que lindo Estou me sentindo Estou me sentindo tão linda Quero me olhar no espelho E aqui no provador É só puxar E aparece o espelho Está faltando mais alguma coisa Ah! A sua bolsinha Olha aqui Sua mochilinha Vamos colocar aqui Olha que gracinha Que ficou Amiguinhos E aqui está a alcinha Da mochilinha Ela ficou linda Sim Aqui do lado da caixa Está escrito Miss Independente Que linda essa cor Né? Aqui do outro lado Nós temos A Independente Queen Olha que gracinha Aqui atrás Nós temos As quatro da coleção Série 2 É a Out Girl Candy Lixos Miss Independente Boozy Bibi Todas elas Nós vamos abrir Ou já abrimos Aqui no canal E vamos abrir LOL Surprise E vamos conhecer A Miss Independente Aqui estão os seus acessórios Vamos tirar da caixa Agora sim Vem Miss Independente Vamos ver Uhlala Que arraso Hein? Miss Independente Não fique parada Aí Venha pra cá E aqui está A nossa Miss Independente Já com seu conjuntinho Azul Fashion Vem cá Miss Independente Olha que linda Esse cabelo É maravilhoso Olha como brilha Esse tom de azul É maravilhoso Aqui ela está Com penteado Super fashion De trancinha Olha que lindo Uau Tem um coque Aqui em cima Que passa Por dentro Desse rabo De cavalo E que sai Aqui atrás Olha que legal Bem fashion Esse cabelo Não é mesmo Eu amei E aqui Esse topzinho Na parte de cima Todo cheio de costura Nas cores azul Rosa E azul bebê Aqui na frente Tem detalhes Em dourado A calcinha Tem um monte De estrelinhas Olha só Que legal Tem um detalhe Aberto Aqui no umbigo Aqui do lado É preso Aqui atrás Forma-se um body Olha que interessante Nas costas É bem cavado Tem um velcro Aqui E aqui o braço Mexe O cotovelo Articulado A mãozinha Também articulada E olha o detalhe Das unhas Uau Branca Que linda Na mãozinha É só puxar Que sai Aí dá pra colocar A blusinha E depois É só colocar novamente Olha que prático A perna mexe E no joelhinho Tem um pequeno Clique pra trás Pra frente Bem legal Não é mesmo E seu pezinho Sempre pra cima E a cor da sua pele É linda Ela é negra Tem os olhos castanhos Olho de gatinha Sombras azul brilhante Sobrancelhas azuis E a sua boquinha É rosa Cheia de glitter Olha que linda Eu amo brilho Eu amo brilho Vamos ver o que tem Aqui dentro Uau Que linda Essa roupa Uau Nossa É a sua capa E o seu short jeans Aqui está o cabide Aqui está o cabide rosa Aqui está o seu short jeans Todo cheio de costura Taxinhas douradas Aqui na frente Tem um desfiado Aqui também Olha que legal Aqui tem o forro do bolsinho aparecendo Aqui também Que lindo Aqui atrás Dois bolsinhos E um velcro E aqui Essa capa Lindíssima Toda brilhante Olha que legal Tem rosa Dourado Azul Chique Não é mesmo? Tem um cintinho dourado Aqui em cima Com velcro Vamos ver o que tem Aqui dentro Dessa embalagem Uau É uma blusinha Uau Cabide na cor branca Essa blusinha É toda cheia de glitter Olha os brilhos Aqui desse lado Tem umas bolinhas azuis E desse lado Listrinha rosa Tem um decote em V Uau Aqui atrás velcro Bem linda E aqui nessa caixa dourada Escrito OMG Nós temos as botas Vamos abrir Que legal Temos uma bota branca Gigantesca Uau Aqui na frente São várias taxinhas Com corrente dourada Tem umas costuras Aqui do lado O salto é lindo O salto é lindo E a sola é dourada Olha que chique E elas são bem altas Com o cano longo Fantásticas E aqui nessa caixa Rosa linda Escrito LOL Surprise OMG Nós temos os acessórios Seda E aqui tem o colar Uau Lindo esse colar Os brincos Brincos Meia estrela Olha que legal Bem bonito E aqui estão Seus óculos Olha que lindos Bem fashion Não é mesmo E por último Mas não menos importante A sua bolsinha Vamos libertá-la Uau Que chique Essa bolsa Tem os detalhes Em dourado O seu feixe é dourado E tem uma abertura Aqui em cima Suas alças São douradas E é um charme Amei sua bolsinha E agora sim Vamos colocar a roupa Na Miss Independente E aqui está Nossa Miss Independente Já toda produzida Com a sua bota Seu shortinho jeans Seu colar Seu brinquinho Que lindo A sua bolsa fashion E principalmente Os seus óculos Olha que óculos lindo Tem formato Tem formato de bandeira Mas está faltando Mais alguma coisa Hum Deixa eu ver Dá uma voltinha Olha esse shortinho Que graça Muito lindo E a sua mãozinha E a sua mãozinha Olha o detalhe Da mãozinha Cabelo muito bonito Quem nunca quis Ter um cabelo azul Assim Uau Ah já sei Está faltando a sua capa Vem a Miss Independente Olha que lindo Esses óculos E esse brinquinho Nela Esse colar Está bem brilhante Essa bolsa Também está show E essas botas São lindas Amiguinhos Essa blusa Brilha bastante Vamos colocar A sua capa Pronto Aqui está a sua capa Uau Fica bem estilosa Tirando o cabelo Tem um cintinho Que passa aqui por dentro Para segurar a capa Olha que legal Miss Independente Vem até aqui Para você se olhar No espelho Três Dois Um Já Uau Olha que arraso Eu estou Uau Vocês não acham Gosto do que estou vendo Aqui do lado Está a Cam do Baby Olha que fofa Aqui tem o nome dela Buzi Bibi Vamos abrir E conhecer A Buzi Bibi Vamos tirar os acessórios Dela Uau Quanta coisa Aqui a sua revista De signo Ela é de virgem Aqui está escrito As coisas nem sempre Correm como planejadas Mas confie Que elas vão dar certo LOL Surprise E aqui estão todos os seus acessórios Fora da caixa E nós vamos começar a abrir Essa embalagem Essa embalagem é muito bonita Amiguinhos Cheia de detalhes Olha só Tem bolsinhos em jeans Tem vermelho Tem bolinhas Aqui está A jaqueta Dela Uau Que legal É feita de jeans Mesmo E escabir de cinza Grafite Bem fashion Aqui na jaqueta Tem um bolsinho E esses botões De tachinha Dourado Que charme Ela é toda Cheia de costura E o tamanho Bem legal Vamos abrir Essa embalagem E olha Essa embalagem Que legal São várias placas É o macacão Que chique Vem uma chave Aqui do lado Olha Esse macacão É cheio de costura Assim como a jaqueta jeans E tem umas tachinhas Esses botõezinhos De tachinha São na cor prata Ele é aberto E tem um bolsinho Olha que graça Esse bolso Estou apaixonada Por esse macacão Aqui atrás Tem velcro Tem bolsinho também Ai que gracinha Tem um detalhe Aqui na barra Da manga E também Aqui na barra Da calça Do macacão Aqui está O sapato Da Buzi Bibi Olha que botas Lindas E aqui é o número dela Seis Essa caixa É toda estilosa Azul Escrito OMG Em alto relevo Vamos ver as suas botas Uau Que tudo Olha só Esse salto Madeira Cheio de detalhes Costura em alto relevo Cadarço Cadarço dourado Cadarço dourado E a cor amarelo Muito fashion E agora sim Seus acessórios Ai eu amo ver acessórios Nessa caixa vermelha Linda Escrito LOL OMG em alto relevo Seus acessórios dourado Que lindo Vermelho Óculos de gatinha E aqui a sua gargantilha Olha que legal Tem um coraçãozinho na ponta Amei Para tudo Olha esses brincos Uau São duas porcas De parafuso E agora sim Vamos conhecer A Buzi Bibi Tô chocada Com esse cabelo Buzi Bibi Seja bem vinda Ao canal da Tia Nanda Venha pra cá Olha que escova mais linda Amarela Escrito OMG em alto relevo Essa cor amarela É linda Combina com as botas dela Demais A sua bolsa está aqui dentro Vamos abrir Uau Olha que linda Uau Bem diferente Ela é toda azul Com bolinhas Ai que graça Tem uma abertura Aqui em cima Com detalhe de zíper E essa alça É regulável Olha que legal E a Buzi Bibi Está arrasando Nesse conjuntinho vermelho Aqui em cima Na blusinha Tem um lacinho Aqui na frente Tem os detalhes De renda Uma alcinha vermelha E o shortinho Também tem rendas Aqui atrás Tem velcro No shortinho E na blusinha também E o cabelo Olha como brilha Enorme Parece cabelo de gente Essas tranças São magníficas Esse cabelo É castanho escuro Macio E aqui na frente Essa franjinha É fashion Olha só Toda enroladinha É um charme Bandana vermelha Bandana vermelha No cabelo Que linda A tia Ananda Ama usar bandana No cabelo Olha esse rostinho Que linda Ela está usando O batom vermelho Tem uma pintinha Aqui do lado Olho de gatinha Sombra Rosa E os seus olhos São na cor lilás E os seus pezinhos Sempre arrasando O seu cotovelo É articulado E a sua mãozinha Também E olha as suas unhas Vermelhas Que lindas E para facilitar Colocar a roupinha É só puxar a mãozinha Que ela sai Colocar a roupinha E depois coloca de novo Vamos vestir A Buzi Bibi Com as suas roupinhas E acessórios E olha que linda A Buzi Bibi Já toda arrumada Com o seu macacão jeans As suas botas Olha que arraso Uau A sua jaqueta jeans É muito fashion E ficou certinha nela Olha que linda Aqui está o seu colar De coração A sua brusinha Embaixo aparecendo Olha que charme Aqui os seus brinquinhos Todo dourado Brilhantes Em formato De porca de parafuso E aqui atrás Olha que legal Os bolsinhos No macacão Ficou bem fashion Para ela Essa chave pendurada Deve ser Da sua oficina Não é mesmo? Vou guardar Aqui atrás No seu bolsinho Ela é muito linda Amiguinhos E todos os seus acessórios Estão ornando com ela Ah Está faltando Mais alguma coisa Ah A sua bolsinha Vamos colocar a bolsinha Vamos colocar a bolsinha Que graça Ficou bem bonita De bolsinha Hein, Buzi Bibi O que você achou? Eu gostei de tudo Tia Nanda Só não sei aonde Eu coloquei os meus óculos Ah, está aqui Buzi Bibi Prontinho Prontinho Agora não falta mais nada É mesmo Tia Nanda Agora estou pronta Para sair E arrumar Uns carros Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo E aqui do lado da caixa Está a irmãzinha dela É a Grunt Girl E aqui ao lado Está escrito Out Girl Olha que linda Essa cor E vamos abrir Estou super curiosa Para conhecer logo A nossa Out Girl E vamos ver o que está escrito Aqui na sua revista de horóscopo Ela é de Sagitário E aqui está escrito Fique alto e agite contra a norma Porque você tem que tocar A sua própria música Vamos ver os seus acessórios E agora sim Vamos conhecer a Out Girl E ela vem vindo Que arraso Uau Lindíssima Out Girl Não fique parada aí Venha para cá Amiguinhos Essa boneca Ela é muito linda Olha os detalhes Esses dois fiozinhos Soltos aqui na frente Deixar ela com charme Olha que legal E olha a cor desse cabelo Amarelo com preto E olha atrás Que comprido Bate no seu joelho Uau Eu amei Essas duas chuchinhas Na frente Ela está com batom rosa Os seus olhos São azuis Ela tem olho de gatinha E ela está com uma maquiagem Na cor preta Ela está com uma blusinha Na cor branca Com os detalhezinhos Na manga E na gola Aqui está escrito Rebel Girl E um disco desenhado Bem aqui na frente E esses detalhes Aqui na manga É o mesmo Aqui no short Olha que legal Gostei desse short Bem diferente Desse lado É oncinha Rosa com amarelo E preto Desse outro lado É xadrez É rosa Amarelo e preto Também Lindo E ela está com uma meia Branca Com detalhezinho Amarelo Aqui em cima E a meia É o mesmo tecido Da blusinha Olha que legal Aqui atrás Na blusinha Tem velcro No shortinho Também É para facilitar A gente trocar De roupinha Nela O seu bracinho Articulado A sua mão Também articulada E aqui na mãozinha É só puxar Colocar a sua roupinha Sua jaqueta E colocar de volta Olha que legal O seu joelho Faz um leve clique Para trás Olha só E volta para frente E aqui estão Todos os acessórios Da Outgirl Vamos começar A abrir Essa embalagem Linda Ela é preta Cinza E rosa E olha que lindo Aqui atrás Essa jaqueta Amiguinhos É um símbolo Feminino Olha que legal Rosa e preto Amiguinhos Olha essa jaqueta Aqui na frente Que tudo E esse cabide amarelo Bem fashion Essa jaqueta Tem um tecido Em xadrez Nas mangas Na gola E olha o detalhe Em zíper E esse detalhe Na fivela Olha que chique É um cinto Em corino Amiguinhos Olha que legal Esse corino Branco Arrasa Dá um detalhe Bem legal A jaqueta E essas pedras Na cor rosa Azul E amarela E duas taxinhas Na cor prata Chonei Nessa jaqueta E olha essa embalagem Amiguinhos Cheia de fita Cassete Olha que legal Eu amo ouvir música Em fita Cassete Oh my god Olha que lindo Esse vestido Em corino Uau Gente como brilha E esse cabide Na cor rosa Lindo Olha aqui embaixo Amiguinhos O detalhe Da renda E do racho Ele é todo Cheio de costura E olha esse tecido Como brilha E olha aqui em cima Que legal Alcinha de correntes Que demais Demais Aqui atrás tem velcro Aqui está a sua escova cinza Escrito LOL Surprise AMG Em alto relevo E vamos ver as suas botas Essa embalagem é linda Amarelo Eu amo amarelo E o número da Altigirl É o 6 Eu amo essa embalagem Esse barulhinho É muito legal Nossa Olha essa bota Esse cadarço É maravilhoso Branco E vai até em cima E essa sola Amei essa sola Ela é marrom Meia transparente Cheia de costura Essas botas São bem fashion Vamos ver os seus acessórios Uau Que embalagem bonita Essa cor cinza É bem diferente Mais papel de seda Que legal Vem os seus óculos Olha os seus óculos Rosa com branco Gente É fantástico Aqui do lado Tem um detalhezinho Em branco Amei Esses óculos Eu quero pra mim Altigirl É muito bonito Será que ela vê tudo em rosa? Acho que sim Sua gargantilha Cheia de bolinhas Bem diferente E esse bracelete Que lindo Aqui tem várias cores Tem prata Amarelo Preto Rosa E olha esses brincos Que diferentes Uau São várias argolinhas E um só E esse Tem menos argolinha É um de um modelo E o outro lado De outro modelo Bem legal Não é mesmo? E agora sim A sua bolsa Qual será o modelo Da sua bolsa? A sua bolsa é linda Parece uma maleta Uau Aqui na frente tem um cinto Com uma fivela prata Nos quatro cantos Tem um detalhezinho prata E olha aqui em cima Que legal Tem fivela E essa alça Toda cheia de detalhes E essa bolsa abre Vamos ver Que legal Uau E cabe bastante coisa Aqui dentro Maquiagem Acessórios E um celular Vamos colocar aqui dentro Os seus brincos O seu bracelete E o seu colarzinho E agora vamos fechar Coube tudo Que legal Uau L.O.L. Surprise Vamos colocar a sua roupinha Tigger Oi amiguinhos Olha como eu fiquei linda Uau Bracelete Tá ok Meu colar Tá ok E a jaqueta Ok E o vestido Ok E olha as minhas botas Uau Brincos Ok Óculos E bolsa Ok É hoje que eu arraso Lá no show De uma vez Amiguinhos Vocês gostaram do vídeo Se inscreva aqui No canal da Tia Nanda E comente lá no Instagram Ah Não vai esquecer Do nosso like Tá bom Aguardo vocês No próximo vídeo Tchau Então foi isso amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Pra não perder Nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda Muito obrigada pela sua companhia amiguinhos E até o próximo vídeo Tchau amiguinhos Tchau 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 Obrigado.